E vamos lembrar também que foi a primeira vez que o Neymar apareceu desde que teve a história da Nájula Trindade, que ele foi acusado de estupro, ele tava bem recluso, ainda mais que teve o problema no primeiro jogo lá do Brasil na Copa América, então ele também já saiu do time e ficou tá recluso, inclusive, porque tá num processo, desde recuperação do machucado no pé, a talvez essa mudança de time. Agora sabe que essa aparição dele ali gerou um... Não foi nem no casamento da ESS? É, mas gerou uma... não foi no casamento da ESS porque foi no ápice da polêmica. Mas ainda assim, agora, tendo ido nessa festa da Anitta, as pessoas começaram a questionar porque, por conta da lesão, seria preciso aí seis semanas pra que ele pudesse se recuperar e tudo mais. Ah, mas não pode jogar, mas já tá na festa. Então, mais uma vez, ele é questionado por estar numa festa lesionada. Na verdade, ele foi em duas festas no mesmo dia, por isso que ele também foi muito cobrado. Também, teve uma outra, linda. E aí, o clube deu seis semanas pra ele se recuperar. Agora, a pergunta é se ele já pode... A outra festa era de um cara amigo do PSG, né? Exato. Num do time. Agora, ele já pode ir pra festas? Tudo bem dele ficar quietinho também. O cara não sei ficar em casa também, né? Eu acho que ele pode ir pra festa e ficar tranquilo sentado. Já lascou isso tudo aí. Já lascou essa história do Paris Saint-Germain. Já era estranho. Igual a história da menina, já tá lascado. É tentar voltar pra Barcelona, cuidar desse pepa daqui a, sei lá, seis meses, sete meses. A gente quer que ele volte a brilhar. Porque o cara é um fera. E se dá bem. Mas o resto, eu acho que já nem volta pra Paris pra buscar as coisas. Deixa tudo lá. Manda alguém buscar. Manda buscar. E ele foi numa festa do povo do Real Madrid. Pois é. O que, ao mesmo tempo, não fortalece tanto a história do Barcelona. Porque é o maior rival. É tipo São Paulo e Corinthians. Porque num momento delicado, pingo é letra, né? Mas vamos descobrir as cenas desses próximos capítulos.